Salve galera, tô com o Last Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, acabei de gravar o vídeo aqui no laboratório, esse primeiro setor completo Beleza, tô até do mesmo jeito aqui que eu gravei o vídeo, porém ele já tava ficando um pouco longo galera, eu finalizei tá E agora, a gente vai fazer a eliminação aqui do boss tá Galera, eu tô utilizando a habilidade aqui do bem alimentado, acima de 90 tá, aumenta o dano na arma Beleza, ó, temporário aí ó, acima de 90 É, quando você não está com sede e nem fome tá É, tô utilizando aqui o efeito da carne temperada do curandeiro, que aumenta o 10% o dano na arma de fogo tá Isso aqui é do VIP, isso aqui aumenta a vida máxima tá, não interfere Não interfere, mas não interfere né galera, sempre 40 aí tá Porém ele, o boss, o hit kill dele não interessa né galera É, tô utilizando, vou utilizar aqui o neutralizador tá E uma VSS, essa VSS de preferência, não precisa, eu tenho preferência pra essa que eu ganhei com modificações tá E a roupa da SWAT, isso aí normal, 20 kits Neutralizador, é, não vou estar utilizando ela tá Porém o evento aí do laboratório, ele tá proporcionando mais danos aí, beleza E vamos lá, vamos seguir as dicas aí E se você ver que você vai morrer galera, fecha o jogo rapidinho, cola a pasta e tenta de novo, beleza Vamos lá então, a nossa primeira tentativa tá É, deixa eu colocar aqui a seja né, já tava aí começando já Desse jeito, pronto, 100% hein Vamos lá galera, já chega nele aqui ó Dá uns tiros e vem trazendo ele pra cá ó, tá Tenta trazendo ele pra cá, não deixa ele lá em cima não Beleza, porque se ele soltar os parasitas ó Vem trazendo ele aqui pro canto, beleza galera Porque quando eles trouxer os parasitas, dá tempo aí de você se esconder tá Esses aqui, esses primeirinhos aqui são de boa Tá, ó, esses primeirinhos aqui são de boa galera Tá, beleza Vai lá, tacando o Neutralizador nele Beleza, olha aí, já estourou de novo Já soltou o primeiro parasita ali ó Tá, ó, vem esse daqui Ó, e já vem direto nele tá galera PSS, cantor lindo, bonito Vem pra cá de novo tá galera, não fica muito longe não Ó, beleza Traz ele pra cá Ó, ó o parasita lá galera Beleza, deixa ele te atacar aqui ó Você vai no parasita ó Beleza, deixa ele te atacar aqui E você vai no parasita Beleza galera, já fez a eliminação dos parasitas Muda pra Neutralizador aqui Tá, ó Esse daqui já deixa E vem aqui pro parasita Beleza Ó, fez a eliminação do parasita Tá galera Vai, opa PSS não Vai na Neutralizadora contra ele Tá galera Neutralizadora é a chave do sucesso Tá, ó 200 de vida Não se, não, não se aveste Beleza Faz esse daí E faz a eliminação do parasita Agora aqui Troca pra Neutralizadora Tá galera E a gente finaliza ele aqui Agora Muito simples mesmo, tá Os parasitas aqui Eles não A gente não precisa tá fazendo a eliminação deles E olha aí galera Do céu Moleque Conseguimos aí mano Tá A gente conseguiu Beleza Um item raro aí Pra base galera Item raro Para base Tá Esse holograma aqui Galera Você só vai conseguir ele Na primeira vez Que você invadir O laboratório Matando Esse boss Eu gravei um vídeo A primeira invasão Do laboratório Matando Esse boss Então Essa é a sensação Tá Pode ver aqui O Neutralizador Tenta manter ele aqui embaixo Beleza galera Nessa posição Porque Se tiver o parasita ali Ele tá aqui embaixo Aí você sai Você deixa ele te acertar Ele vai soltar especial Vai ficar parado E você mata com a VSS VSS Eu tô utilizando essas Porque a VSS Ela é uma arma Que ela não falha Né galera Beleza Então você vai conseguir Tá passando Dessa forma Agora vamos lá Na base galera Que eu vou mostrar Pra vocês aí O holograma Eita nós Caraca Doideira Item muito raro Esse daqui galera Beleza Só que eu não tenho bilhetes Aqui pra poder tá abrindo Isso daqui Eu vou ter que juntar Aí Eu vou gravar um vídeo Abrindo Tanto que já tem vídeo Abrindo todos esses cartões Porém agora Eu vou Eu vou gravar Atualizar aí Para vocês Beleza Vamos lá então Então entenderam As habilidades Tudo mais Ajuda demais Já tem um carinho Aqui agora As pessoas são descuidadas Nunca Você sabe o que Encontrarem Seus lixos Durante uma limpeza Ah vai ter cartão Aqui eu tinha esquecido Tá galera Olha aí ó 50 Eita coisa boa Galera Tá ó Depósitos Vamos ver o que a gente conseguiu Aqui logo de primeira Tá ó Nossa viu Três armas Da Genesis Galera A roupa não veio legal não Mas eu vou ficar com esta caixa Tá Caraca Doideira Olha isso mano Dois filtros Tá Entre os outros itens aí Também Que são sensacionais Né galera Reanimadora Vou mandar isso aqui Para a revip Tá E eu pego lá na No caixote Depois para não precisar Vir até aqui Tá galera Deixa eu jogar mais uma coisa Lá para a revip Vamos lá na base Agora É Os cartões que sobrou Esse aqui eu vou mandar Tudo para a revip Depois eu passo no caminho Ah não Eu estou indo para casa Poxa vida Vai para casa Aguarda isso Vamos lá agora galera Sensação do momento Muito bom Galera Chegamos Aqui na base Vamos construir Eita Isso daqui É extremamente Raro Tá galera Isso aqui É extremamente Raro Eu ainda estou organizando Minha base Beleza galera Vou passar ela Para o level 4 E tudo mais Beleza Então tá Eita Nós Conseguimos Dei a sensação Do momento Beleza galera Então tamo aí Espero que você tenha curtido Deixa aí o seu comentário No vídeo Não vai embora Com o likezão não Deixa o likezão aí Para fortalecer E deixa aí também Nos comentários Galera Deixa eu guardar Essas coisas aí É Se você gostar Ah a hora da hora De subir quebrar minhas Pá gente Eu vou quebrar tudo elas Se você gostar E aí né De ver Os outros setores Também Tá Eu limpando eles aí Do modo econômico É claro Né cara Pior que eu estou cheio De arma aqui Agora Não vai dar Deixa eu colocar Isso daqui Para cá Vou guardar Essas armas Aqui Vou pegar a bruta Tá É Eu não sei galera Essa brutalizadora Ela vai ser boa Lá No laboratório Tal Nunca usei Beleza Ela é como se fosse Uma glock Né Então acredito que ela vai Se sair muito bem Lá né Beleza Então tamo junto aí Obrigado pela sua presença No canal Mais uma vez Lembrando aí Vai ter a playlist Completa tá Com todos os vídeos aí Dessa Deixa eu deixar No laboratório Não tem problema não Deixa eu ver se tem Uma coisa do assentamento Aqui galera Os filtros Onde foi que eu coloquei Aqui filtro Tá Tem que achar Tem que evoluir Esses bolsos aqui Tem que evoluir Esses assentamentos Deixa aqui Por enquanto Tá Tá bom Desse jeito Tem que evoluir Esses bolsos aqui Beleza Tamo junto aí Grande abraço E fui Valeu Sucesso Tchau Tchau